Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu estou bem graças a Deus, acabei de chegar em casa, estava no trabalho Vou mostrar para vocês como vai ser a minha rotina da noite, vou fazer um macarrãozinho com molho bem rápido para a marmita de amanhã Vou também tomar um banho, descansar, né? Vou terminar de editar um vídeo que eu gravei ontem para vocês porque hoje é segunda-feira Antes de começar a assistir vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal caso você esteja chegando agora Deixa um gostei para mim no final caso você tenha gostado do vídeo Me siga lá no Instagram, arrobalardalala e vem comigo Vou curar aqui a carne moída Bom gente, aqui no forno, no fogo quer dizer, já tenho alho e cebola fritando, água para cozinhar macarrão Renan colocou uns ovos também para ele comer E vou fazer um bolinho de fubá para a gente levar para o serviço amanhã e para tomar café também Essa receita do bolo de fubá eu não vou mostrar para vocês passo a passo Porque eu já tenho vídeo dela aqui no canal Eu vou deixar aqui no box de informações a receita caso vocês queiram fazer, tá bom? Para começar a fazer o bolo, já vou colocar a carne moída aqui, olha Vou colocar a água também, um pouquinho só Deixar um pouquinho assim aberto, ó E vou colocar o macarrão aqui de uma vez, já Bom gente, olha só Aquela carne moída já derreteu, né? Aquela pedrinha Agora eu vou jogar vinagre Gente, ignorem a Lalinha Latina, porque tem um gatinho ali e ela está nervosa Aí a gente mexe E aí a gente coloca sal Orégano E mexe Hum gente, está um cheirinho tão bom Agora a gente vem com o molho Aí a gente mexe esse molho, né? E agora eu vou tampar Para esse molho dar uma secadinha, tá vendo? Que está com bastante água Bom gente, terminei de bater o bolinho aqui Olha, eu coloquei nessa forma maior Porque deu muita massa Agora eu vou colocar para assar Gente, derrubou uma água ali, ó Perto do meu sofá Aí eu vou passar um paninho aqui Aí para ficar com cheirinho Eu vou passar um desinfetante bem rapidinho Bom gente, aqui a comida está pronta Olha, o macarrãozinho O molho delicioso Gente, essa daqui é a minha comida predileta Agora eu vou fazer a minha marmita E a marmita do Renan E já vou colocar na geladeira Para ficar tudo prontinho para amanhã Bom gente, eu não ia comer não Mas eu não resisti, gente Olha isso, gente Olha, minha comida predileta Gente, é muito gostoso o macarrão com molho, né? Ó gente, as marmitas ficaram prontas De Renan E a minha Agora eu vou levar as duas para a geladeira Bom gente, já limpei meu fogão O bolinho está assando ali Está assando Aqui na pia, olha Está um pequeno caos, né? Renan já começou a lavar para mim Eu vou terminar Porque ele teve que ir ali fazer um negócio Aí eu vou terminar isso aqui Vou secar a louça rapidinho Vou esperar o bolo terminar de assar Bom gente, eu tive que parar de lavar louça aqui rapidinho Porque o bolo está cheirando a casa toda Eu pensei, esse bolo já deve estar assado Foi dito e certo Está assadinho Estava até começando a queimar já Estava ficando bem douradinho por cima Mas sabe, deixa eu mostrar para vocês Olha gente, já está bem assadinho Está vendo? Olha, a faca está sendo sequinha Aí eu vou pegar ele aqui Colocar aqui no fogão Porque eu acho que quando eu coloco o bolo Na grade do fogão, sabe? Parece que ele esfria mais rápido Aí eu vou deixar ele aqui em cima Esfriando um pouquinho Bom gente, eu terminei de lavar a louça Só que eu vou deixar essa louça aqui secando Na manhã de manhã eu guardo Porque eu estou bem cansada Acho que não tem problema, né? Aí aqui, gente Olha, aqui em cima do fogão Está o bolinho Olha, ele ficou uma delícia Com certeza Só pelo cheiro ele deve estar ótimo Aí daqui a pouquinho o Renan vai querer comer um pedacinho Eu mostro para vocês como que ficou, tá bom? Olha gente, eu piquei um pedaço Para vocês verem como é que está Olha Fiquei bem aqui do meio, tá vendo? Aí eu vou apertar ele para vocês verem como que ficou fofinho Olha Tá vendo? Bem fofinho Bom gente, já recolhi a roupa do varal Já dobrei, olha Tinha só um pouquinho, tá vendo? Alguns shorts, blusinhas, toalhas Agora eu vou guardar Ó gente, vocês vão ter vídeos, viu? Estou terminando de exportar ele aqui para enviar para o YouTube Bom gente, vou encerrar o vídeo por aqui, viu? Espero que vocês tenham gostado de passar esse tempinho comigo Mas essa é basicamente a minha rotina da noite quando eu chego do trabalho Eu espero de coração que vocês tenham gostado mesmo, viu? Não se esqueça de deixar o seu gostei que me ajuda bastante Me siga lá no Instagram, arroba Lardalala E por favor, podem deixar aqui nos comentários sugestões de vídeos Se vocês querem saber alguma receita específica que tem lá no Instagram, tá bom? Grande beijo, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo Tchau!